O maior evento de pesquisa, ensino e extensão da UFRJ é totalmente virtual. Depois de dois anos, a Semana de Integração Acadêmica, a CIAC, está de volta. E o TJUFRJ traz para você os destaques da programação, que começa amanhã e vai até sexta-feira. São mais de 5.800 trabalhos inscritos nesta, que é a 11ª edição da CIAC. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem a abertura oficial com a mesa A Vitória do Conhecimento, da Educação, da Ciência e das Artes, com a presença da Reitoria e de Pró-Reitorias. De quarta até sexta-feira, tem atividades com temas como a Saúde Mental, Física e Social em Tempos Pandêmicos, Paulo Freire e as Perspectivas das Vacinas contra a Covid-19. Para assistir às atividades fechadas, é preciso se inscrever na ferramenta EVEN3, Já as atividades abertas serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da extensão UFRJ. A programação completa do evento você encontra em www.ciac.ufrj.br E fique de ouro na cobertura especial que o TJ está preparando para você. Eu sou Ana Paula Jaume, de casa para o TJUFRJ.